O Mistério do Áureo Florescer Por Samael Aumveor Seu link Mais seu comentário Mais sua inscrição Mais seu compartilhamento Faz esse conteúdo crescer Nossa imensa gratidão Tratando-se de processos evolutivos devemos fazer o seguinte enunciado Em natura não faça saltos, a natureza não dá saltos É evidente que os estados mais avançados do reino vegetal Permitiram-me passar para o estado animal Comecei reincorporando-me em organismos muito simples Depois de ter possuído milhões de corpos Terminei por retornar em organismos cada vez mais complexos Como nota sobressalente destes parágrafos Devo dizer que ainda conservo recordações muito interessantes De uma dessas tantas existências Às margens de um formoso rio de águas cantantes Que alegres se precipitavam em seu leito de rochas milenares Era, então, uma humilde criatura Uma espécie muito particular do gênero dos batráquios Movia-me dando saltos daqui para lá e de lá para cá Entre as árvores Evidentemente tinha plena consciência de mim mesmo Sabia que outrora havia pertencido ao perigoso reino dos animais intelectuais Meus melhores amigos eram os elementais desses vegetais Que tinham suas raízes às margens do rio Com eles conversava na linguagem universal Morava deliciosamente na sombra Muito longe de todos os humanoides racionais Quando pressentia algum perigo refugiava-me De imediato Entre as águas cristalinas Muitas vezes continuei retornando em diferentes organismos Antes que tivesse a felicidade de reincorporar-me Numa espécie de anfíbios muito inteligentes Que alegres saiam das procelosas águas do rio Para receber os raios solares na arenossa praia Quando chegou o terrível momento que faz tremer de medo a todos os mortais Dei o último adeus aos três reinos inferiores E regressei num organismo humanoide Assim, reconquistei, trabalhosamente O estado de animal racional que outrora perderá Neste meu novo estado de bipede tricerebrado ou tricentrado Rememorava, evocava insólitos acontecimentos abismais E nem remotamente desejava voltar ao mundo soterrado Ansiava aproveitar, com sabedoria O novo ciclo de 108 existências Que agora me era novamente concedido Para minha autorrealização íntima A experiência passada havia deixado dolorosas cicatrizes No fundo de minha alma E de modo algum estava disposto a repetir Os processos involutivos dos mundos infernos Bem sabia que a roda do samsara Gira incessantemente em forma evolutiva e involutiva E que as essências Depois de sua passagem pelo reino animal intelectual Descem milhares de vezes ao horroroso precipício Para eliminar os elementos Subjetivos das percepções Contudo, de nenhuma maneira ansiava mais sofrimentos abismais Por tal razão estava bem disposto a aproveitar Meu novo ciclo de existências racionais Por essa época A civilização do referido planeta havia chegado ao seu ápice Os habitantes daquele mundo tinham naves marítimas e aéreas Gigantescas cidades ultramodernas Poderosas indústrias e comércio E todos os tipos de universidades Etc Lamentavelmente essa ordem de coisas não se combinavam com as inquietudes do espírito Numa dessas minhas novas existências humanoides Com a consciência inquieta Como que sentindo um estranho terror Resolvi inquirir, indagar, buscar o caminho secreto Diz um provérbio da sabedoria antiga Quando o discípulo está preparado o mestre aparece O guru, o guia apareceu para tirar-me das trevas para a luz Ele me ensinou os mistérios da vida e da morte Indicando-me a senda do fio da navalha Assim adveio o mistério do auro florescer Eu compreendi a fundo minha própria situação Sabia que era tão somente um pobre homúnculo racional Mas ansiava transformar-me em homem verdadeiro E é óbvio que consegui naquele grande dia cósmico Naquele antepassado sideral Muito antes de uma ravantara de Padma ou Lótus de Ouro Desgraçadamente, por aqueles tempos remotos Quando apenas iniciava meus estudos esotéricos aos pés do mestre Não gozava de fortuna alguma Minha família habitantes daquele mundo vivia na pobreza Uma irmã que cuidava de minha casa Ganhava míseros centavos no mercado público Vendendo frutas e verduras e eu costumava acompanhá-la Numa determinada ocasião me encerraram no morrendo à prisão Sem motivo algum Muito tempo permanecia atrás das grades daquele cárcere Com tudo isto é curioso Ninguém me acusava Não existia delito para condenar Tratava-se de um caso muito especial E para culminar, nem sequer figurava meu nome na lista de presos Obviamente, existia uma secreta perseguição contra os iniciados Assim o compreendi Pacientemente, na espera de alguma oportunidade Aguardava qualquer instante venturoso com o propósito de escapar Várias vezes tentei, mas em vão Finalmente, um dia, sem saber como nem porquê Os guardas esqueceram uma das portas abertas É claro que não estava disposto a Perder aquela tão esperada oportunidade Em questão de segundos deixei aquela prisão Logo Tratando-se de processos evolutivos devemos fazer o seguinte enunciado Em natura não faça saltos, a natureza não dá saltos É evidente que os estados mais avançados do reino vegetal Permitiram-me passar para o estado animal Comecei reincorporando-me em organismos muito simples Depois de ter possuído milhões de corpos Terminei por retornar em organismos cada vez mais complexos Como nota sobressalente destes parágrafos Devo dizer que ainda conservo recordações muito interessantes De uma dessas tantas existências Às margens de um formoso rio de águas cantantes Que alegres se precipitavam em seu leito de rochas milenares Era, então, uma humilde criatura Uma espécie muito particular do gênero dos batráquios Movia-me dando saltos daqui para lá e de lá para cá Entre as árvores Evidentemente tinha plena consciência de mim mesmo Sabia que outrora havia pertencido ao perigoso reino dos animais intelectuais Meus melhores amigos eram os elementais desses vegetais Que tinham suas raízes às margens do rio Com eles conversava na linguagem universal Morava deliciosamente na sombra Muito longe de todos os humanoides racionais Quando pressentia algum perigo Refugiava-me, de imediato Entre as águas cristalinas Muitas vezes continuei retornando em diferentes organismos Antes que tivesse a felicidade de reincorporar-me Numa espécie de anfíbios muito inteligentes Que alegres saiam das procelosas águas do rio Para receber os raios solares na arenossa praia Quando chegou o terrível momento Que faz tremer de medo a todos os mortais Dei o último adeus aos três reinos inferiores E regressei num organismo humanoide Assim, reconquistei, trabalhosamente O estado de animal racional que outrora perderá Neste meu novo estado de bípede tricerebrado ou tricentrado Rememorava, evocava insólitos acontecimentos abismais E nem remotamente desejava voltar ao mundo soterrado Ansiava aproveitar, com sabedoria, o novo ciclo de 108 existências Que agora me era novamente concedido para minha autorealização íntima A experiência passada havia deixado dolorosas cicatrizes no fundo de minha alma E de modo algum estava disposto a repetir os processos involutivos dos mundos infernos Bem sabia que a roda do samsara gira incessantemente em forma evolutiva e involutiva E que as essências, depois de sua passagem pelo reino animal intelectual Descem milhares de vezes ao horroroso precipício Para eliminar os elementos Subjetivos das percepções Contudo, de nenhuma maneira ansiava mais sofrimentos abismais Por tal razão estava bem disposto a aproveitar meu novo ciclo de existências racionais Por essa época, a civilização do referido planeta havia chegado ao seu ápice Os habitantes daquele mundo tinham naves marítimas e aéreas Gigantescas cidades ultramodernas Poderosas indústrias e comércio E todos os tipos de universidades, etc Lamentavelmente essa ordem de coisas não se combinavam com as inquietudes do espírito Numa dessas minhas novas existências humanoides Com a consciência inquieta Como que sentindo um estranho terror Resolvi inquirir, indagar, buscar o caminho secreto Diz um provérbio da sabedoria antiga Quando o discípulo está preparado o mestre aparece O guru, o guia apareceu para tirar-me das trevas para a luz Ele me ensinou os mistérios da vida e da morte Indicando-me a senda do fio da navalha Assim adveio o mistério do auro florescer Eu compreendi a fundo minha própria situação Sabia que era tão somente um pobre homúnculo racional Mas ansiava transformar-me em homem verdadeiro E é óbvio que consegui naquele grande dia cósmico Naquele antepassado sideral Muito antes do marravantara de Padma ou Lótus de Ouro Desgraçadamente, por aqueles tempos remotos Quando apenas iniciava meus estudos esotéricos aos pés do mestre Não gozava de fortuna alguma Minha família habitantes daquele mundo vivia na pobreza Uma irmã que cuidava de minha casa Ganhava míseros centavos no mercado público Vendendo frutas e verduras e eu costumava acompanhá-la Numa determinada ocasião me encerraram no morrendo à prisão Sem motivo algum Muito tempo permanecia atrás das grades daquele cárcere Contudo isto é curioso Ninguém me acusava Não existia delito para condenar Tratava-se de um caso muito especial E para culminar Nem sequer figurava meu nome na lista de presos Obviamente Existia uma secreta perseguição contra os iniciados Assim o compreendi Pacientemente Na espera de alguma oportunidade Aguardava qualquer instante venturoso Com o propósito de escapar Várias vezes tentei Mas em vão Finalmente, um dia Sem saber como nem porquê Os guardas esqueceram uma das portas abertas É claro que não estava disposto a Perder aquela tão esperada oportunidade Em questão de segundos deixei aquela prisão Logo a seguir rodeei algumas vezes uma praça de mercado Com o desejo de despistar alguns policiais Que conseguiram avistar-me e me seguiam Não obstante Triunfei em minha fuga e afastei-me daquela cidade para sempre Concluirei o presente capítulo dizendo que só trabalhando na fragua acesa de vulcano Logrei transformar-me em homem autêntico E aí E aí E aí